Tô numa dificuldade de gravar esses vídeos sem alguém, tá meio perrengue, será que tá focando? Não sei, sou míope também, mas tudo bem. Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um especial do Halloween com a Tia Feia, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu vou te contar uma das histórias mais malucas desse canal, talvez, não sei, eu sempre falo isso, né, mas real. Imagina você ter um filho e aí do nada ele some, tipo, desaparece, você acha que enfim, na verdade ele só viajou, daqui a pouco ele vai voltar e sete anos depois você encontra ele sem vida dentro de uma chaminé. Foi basicamente isso que aconteceu com essa família e é essa a história de hoje. Então se você quiser tentar entender o que aconteceu, porque realmente é bem confuso, pega essa pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. O nome do protagonista da nossa história de hoje é Joshua Verno Maddox. Ele nasceu no dia 9 de março de 1990 em Woodland Park, no Colorado. Os pais dele eram divorciados e ele morava ele, o pai dele e mais três irmãos. Kate, Ruth e Zachary, que a gente vai chamar ele de Zach. Então eram ele, o pai dele e mais três irmãos. Cinco é pessoa de ruim de matemática, né? O Joshua era um garoto inteligente, ficava de boa na escola, os amigos dele gostavam dele, ele era tipo de boa, mais uma pessoa comum no mundo. Gostava muito de música, de poesia, fofinho. Uma coisa que ele gostava muito de fazer era ir pra floresta e ficar caminhando, tipo, horas e horas na floresta. Ele era visto pelos amigos e pelos familiares dele como uma pessoa muito feliz, alegre, pra cima. Até que em 2006 aconteceu uma tragédia que fez ele mudar de vida. Nesse ano, ninguém sabe o porquê, mas um dos irmãos dele, o Zach, que eu tinha falado pra vocês, acabou tirando a vida. Ele tinha 18 anos de idade quando ele resolveu tirar a própria vida. A família toda, obviamente, ficou sem chão, ficou tipo, gente, por que que isso aconteceu? Foi um baque enorme, só que pro Joshua foi um baque maior ainda, porque ele e o Zach eram, tipo, melhores amigos. Eles eram, tipo, muito grudados. Depois desse acontecimento, o Joshua mudou 100%. Ele começou a ficar, tipo, muito mais calado. As pessoas não achavam mais ele feliz. Ele tava, tipo, triste. Ele fazia várias caminhadas, assim, à noite, do nada. Ficava caminhando sozinho horas e horas e ninguém entendia nada. Até que no dia 8 de maio de 2002, ele chegou pra irmã dele, a Kate, e falou que ele ia dar uma passeada, assim, no bosque. Enquanto seu lobo não vem? Brincadeira. Mas enfim, ele falou que ele ia dar uma passeada e depois ele ia voltar. E era, tipo, muito comum que ele saísse, ficasse a tarde inteira passeando e depois voltasse. As pessoas da família dele já estavam acostumadas com isso. Só que, enfim, chegou de noite, ele não tinha voltado. Já tinha passado da hora que ele normalmente voltava, ele não tinha voltado. E mesmo que, enfim, triste, deprimido e tal, ele sempre avisava a hora que ele ia voltar e como ele ia voltar. Ele nunca, tipo, só sumia, sabe? Então o pai dele, o Mike, começou a fazer várias ligações. Começou a ligar pros amigos dele, perguntando onde ele tava. E ninguém, de fato, sabia. E mal sabia a família dele que, enfim, aquele tinha sido o último dia que eles teriam visto o menino com vida. Cinco dias depois, no dia 13 de maio, que a família resolveu ir atrás da polícia. E, tipo, oi, gente, tudo bom? Meu filho tá desaparecido. Só que como o Joshua já era maior de idade, ele já era maior de 18 anos, ele, tipo, na teoria, a polícia não poderia fazer nada. Porque ele só saiu de casa e não voltou. Então, ele tinha saído de casa por conta própria, não tinha nenhum sinal de cr... Então, não tinha por que a polícia abrir uma busca pra ele, entendeu? Mas mesmo assim, deixaram o nome dele na lista de pessoas desaparecidas. Dias se transformaram em meses, que se transformaram em anos e, tipo, ninguém, de fato, sabia o que tinha acontecido com o menino. Ele só... A família, possivelmente, achava que ele só tinha se mudado. De fato, começou a vida em outro lugar. Tava, tipo, morando em outro lugar. Sei lá, casou com alguém. Só, tipo, seguiu a vida e não avisou pra ninguém, o que seria bem esquisito. E eles também pensavam que algum dia o Joshua ia voltar pra casa. E, por isso, mesmo depois de divorciado, o pai dele deixou a casa ali, caso o filho voltasse um dia. Pelo menos, ele teria a casa ali. Mas, enfim, ele nunca ia voltar. A angústia da família durou por sete anos. O Mike, que era o pai dele, foi em todos os acampamentos abandonados que tinha. Foi em cidade vizinha. Rodou todas as florestas que tinham. Tipo, tentou real achar o filho. Mas foi só em 2015, tipo, agora que algo bizarro aconteceu. E, de fato, eles entenderam, ou pelo menos tentaram entender o que aconteceu. Um homem de 80 anos, chamado Chuck Murphy, tinha, tipo, uma cabana na floresta. E ele resolveu demolir, porque ele não usava mais. Tinha tempo que ele não ia lá. A cabana não era usada, tipo, há uns 10 anos. O irmão do cara morou lá, tipo, mas ele saiu em 2005. Então, a casa estava abandonada desde 2005. Essa cabana ficava a mais ou menos 2 quilômetros da casa da família do Joshua. Enfim, demolindo essa cabana, de fato, quando ele demoliu a chaminé, eles se depararam com uma cena que, enfim, foi chocante. Ele teve que chamar a polícia. Quando a polícia chegou e examinou a lareira da casa, tinha um corpo mumificado em posição fetal de cabeça pra baixo. Tipo, as pernas dele estavam viradas pra cima da chaminé, como se tivesse caído. Mas, enfim, inacreditável a cena. A posição que o menino estava, a pessoa estava, era tão estranha que eles ficaram bem chocados e chamaram o legista pra tentar entender o que tinha acontecido e como é que aquele garoto estava ali. Depois de algumas análises da arcada dentária, foi descoberto que aquele corpo que estava ali era do Joshua. A família toda ficou chocada com a descoberta de onde o corpo do menino estava. Enfim, a irmã dele falou assim, vou ler pra não dar margem a erro. A situação não faz sentido nenhum. A gente realmente estava esperando que ele estivesse em qualquer outro lugar do mundo. E, na verdade, ele estava mais perto do que a gente esperava. A única coisa que podemos dizer é que ele estava sendo um jovem de 18 anos vendando uma cabana abandonada há muito tempo. E aí, um acidente horrível aconteceu. Será que foi um acidente? O descobrimento do corpo do Joshua encerrava, de fato, o desaparecimento dele, mas a continuação do mistério que ia, de fato, se iniciar. O legista que estava responsável pelo caso mostrou que, tipo assim, não tinha nenhum sinal de osso quebrado, de tiro, de faca, de nenhum tra... também. O que, tipo, é muito esquisito, porque não tinha nenhum sinal de nada. E isso fez com que os investigadores achassem que o que aconteceu com ele foi, de fato, um acidente. Que ele meio teria caído na chaminé, mas vocês vão entender que não faz sentido. Os oficiais afirmaram que, na verdade, ele não morreu de forma instantânea. Provavelmente, ele ficou ali e agonizou durante dias e, no final das contas, acabou morrendo por, enfim, falta de comida, hidratação, hipotermia. Uma coisa que deixa o caso muito mais estranho é que o corpo dele foi encontrado só com uma camisa térmica e o resto das roupas dele estavam perfeitamente dobradas dentro da casa, do lado da lareira. E a lareira estava, tipo, tampada com um pedaço enorme de madeira. Parecia, de fato, uma cena de crime. Esses fatos, pra mim, por si só, já descartam o fato de ter sido um acidente e reforçam ainda mais a teoria do pai do Joshua e do dono da cabana, que falaram desde o início das investigações que, provavelmente, o Joshua foi colocado ali ou foi forçado a entrar ali naquele lugar, que era a chaminé. Outro fato que reforça essa teoria, que, de fato, ele foi obrigado a entrar ali ou posto ali, é que durante os últimos 25 anos, então, enfim, o garoto estava desaparecido há sete, então, enfim, estava dentro do período de tempo, a chaminé estava lacrada, tipo, na parte de cima tinha uma tela de aço, então, não teria como ele ter caído em cima da chaminé. Enfim, com tantas perguntas sem resposta, várias teorias do que aconteceu com o Joshua começaram a surgir. E a polícia, no final das contas, fechou o caso dizendo que o menino caiu, de fato, aquilo ali foi um acidente, o que, enfim, não faz sentido nenhum. O próprio dono da cabana falou que era impossível o menino ter caído lá dentro porque ele foi lá várias vezes, mas ele sentia, de fato, todas as vezes que ele ia lá, que eram pouquíssimas, ele sentia um cheiro de alguma coisa meio que podre, como se algum corpo de algum animal tivesse em decomposição. Mal ele sabia que era um ser humano. Depois de um tempo, surgiu, de fato, o nome de um suposto suspeito. O Joshua tinha um amigo chamado Andy. E tinham vários rumores de que, tipo, eles caminhavam juntos à noite e tal, que eles eram amigos, de fato. Inclusive, eles teriam planejado uma viagem pro Novo México. E depois do desaparecimento do Joshua, de fato, o Andy foi pro Novo México e depois voltou. Inclusive, esse Andy foi preso e também depois ele assumiu que ele teria tirado a vida de uma mulher e colocado o corpo dela dentro de um barril. Então, se o cara é o único suspeito de um c***** ter deixado alguém na chaminé e ele também admitiu que ele deixou o corpo de uma mulher num barril, eu acho que foi o Andy, né? É só dar uma pensada, né? Algumas pessoas acreditam que, de fato, foi o Andy que tirou a vida do Joshua, mas como ele era uma pessoa muito esperta e um c***** muito inteligente, ele conseguiu limpar os rastros dele e ninguém, de fato, conseguiu chegar. E acusar ele. Até hoje, o caso do Joshua é um mistério, é um crime sem solução. A gente não sabe o que aconteceu, não tem uma explicação de fato falando isso, isso, isso aconteceu. Ninguém consegue explicar porque que um garoto parou dentro de uma chaminé e acabou perdendo a vida de uma maneira super drástica. Enfim, gente, com essa história levinha, eu termino mais um vídeo da nossa série de especial de Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando do especial de Halloween, que eu tô fazendo ele com muito carinho pra vocês. Se inscrevam aqui no canal se vocês não forem inscritos, mandem esses vídeos que eu tô fazendo pra vários amigos, enfim. Vejam o vídeo da Loura do Banheiro, que tá muito legal, os vídeos de bruxa, enfim. Tem umas coisas muito loucas rolando aqui e eu queria que vocês estivessem gostando, eu não sei. Deixa eu saber aqui nos comentários. Deixa um like nesse vídeo se você gostou. Se vocês maratonarem o canal, bota lá nos stories que eu vou repostar. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui!